O nosso Minecraft tem 17 estruturas E hoje o meu objetivo é estar colocando todas elas em uma Chunky Se você não sabe, uma Chunky é uma área de 16 por 16 blocos Então fica até o final pra você ver como que ficou cada uma das estruturas Mas antes da gente começar, vamos atrás da nossa Elytra Bloco, 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 bloco E agora aqui é só pegar a Enderpearl e tá tacando ela aqui dentro, aqui ó, vamos lá Anda, 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 anda Gente, acabei de chegar aqui na Zend Ih, olha, eu olhei pro Ender Não, ô cara, calma aí, mano, meu jogo já tá lagado Pera aí, mano, vamos conversar Uhum, beleza, descendo aqui E tá lá Ao infinito e além Agora sim, gente, com a nossa Elytra, finalmente eu posso estar voltando pra casa E, assim, eu tô com a skin da Alice E agora aqui em casa, eu tenho que marcar a área de uma Chunky E aqui, nessa área de amarelo que eu marquei, temos uma Chunky E como eu vou tá querendo fazer isso aqui por camada A primeira é o Nether, a segunda é o Overworld e a terceira é o The End E a primeira estrutura que eu vou tá fazendo é a Fortaleza do Nether E se vocês perceberem, a Fortaleza do Nether é feita desse bloco aqui O bloco de tijolo do Nether E pra tá fazendo ele, é só tá esquentando o Nether Rec Então eu fui atrás de mais Nether Rec Coloquei elas pra assar E comecei a construir a base da Fortaleza E, gente, agora a última coisa que falta aqui é tá colocando lava Ô, senhorita, você pode escorrer um pouquinho mais? É, por favor, cara Não, vai ser ruim assim mesmo Beleza Aqui, ó, pronto E agora, gente, vamos tá dando... Tirar essas Nether Rec aqui pra gente ver como que ficou o projeto, cara E olha só, cara, essa aqui foi a primeira estrutura De 17 estruturas que a gente vai ter que fazer Então, vamos lá que a gente tem muito trabalho ainda E o próximo é o Bastião E se vocês notarem nele, ele é feito de pedras negras E se eu não me engano, eu tinha feito um projeto usando pedras negras E tá, sobrou alguns aqui, cara Olha que isso aqui tudo já vai tá servindo, cara Pensei que eu ia ter que pegar mais, mas... E tá aí, minha gente O nosso Bastião Eu sei que ele ficou bem bonitinho, é Mas eu acho que não tem problema, cara Ficou bem bonito E agora que eu recabei todas as estruturas do Nether A gente vai pro Overworld E a primeira estrutura do Overworld que a gente vai tá fazendo É um portal em ruínas E aqui, gente, nós temos o nosso portalzinho do Nether Em ruínas É, tipo... Ai, qual que eu caí? Pera aí, vem Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse pulo, mas... Vamos lá, né? 3, 2, 1 e... E lá, entra Uh, quase Mas tudo bem, foi lá E agora sim, consegui aqui E vamos lá, olha aqui, gente Vocês veem... Agora sim eu consegui Finalmente, mano, já tava na hora Olha só como que ficou, gente O nosso portal em ruínas Gostei dele, ficou bem bonitinho Pra mim faz sentido colocar ele depois do Nether E depois a gente precisa do portal pra sair do Nether É, eu não sei É o que vocês entenderam E agora eu preciso colocar toda essa casa aqui Dentro dessa shulker box E aqui dentro dessa shulker box Tá toda aquela casa Agora a gente vai tá quebrando essas duas aqui E nós já podemos tá voltando lá pra cima Não preciso vir aqui agora com a minha picareta de toque suave E tá quebrando uma dessas terras aqui Colocar lá em cima, ó Porque isso aqui vai demorar demais E com esse bloco de grama Eu vou tá colocando aqui E ele vai tá se espalhando por todo esse lugar Enquanto essa grama aqui vai se espalhando A gente já pode tá fazendo o próximo, né, cara? E agora eu tô querendo fazer aqui O bioma de neve, cara E por isso que eu trouxe essas neves aqui Pra tá facilitando o nosso trabalho Porque caso você não saiba Se a gente pegar essas neves aqui Fazer um casulinho aqui, né Colocar aqui dois blocos de neve E vir aqui em cima e colocar uma cabeça de abóbora E se vocês olharem aqui no pé dele Ele vai tá criando uma área Pra gente tá pegando neve É, ô Kleber Se você quiser dar um passo pra frente Isso, Kleber Olha, ele me entende, cara E a gente vem cá Nessa posição aqui, mais ou menos E fica clicando bolinha A gente consegue farmar neve infinita E é o que a gente precisa Pois a próxima construção É o iglu Ah, e não se preocupe Depois eu vou tá libertando o Kleber Tá aqui o nosso iglu, cara Olha que bonitinho que ficou Como vocês podem ver Eu acabei não trocando o chão por terra Todo lugar que o nosso amigo Kleber Passa por cima Transforma em neve Então, o meu plano é o seguinte Eu vou tá libertando o Kleber Peraí, Kleber Você vai ficar muito feio com essa abombra Isso aí, olha que rosto bonito, Kleber Agora o Kleber tá livre Pra poder andar aqui em cima, cara Essa é a primeira estrutura Que vai tá com o mob em cima Isso aqui vai tá ajudando demais Pois a terra agora vai tá com neve Vai por mim Ele vai tá acabando Colocando neve em isso aqui tudo Você pode parar de me empurrar? E aqui agora, gente Cheguei aqui na floresta de Dark Oak Onde é que tem essa madeira escura aqui? E eu preciso pegar muitas dela Pra mim tá fazendo as próximas construções Tomara que esteja certo, cara Tomara que seja Dark Oak mesmo Porque se tiver errado Depois disso Eu aproveitei pra tá fazendo algumas estruturas Como o Posto Pillager A Mansão O Templo da Jungle O Templo do Deserto A Casa de Bruxa E também a Masmorra E agora, gente Eu vou tá fazendo aqui As Minas Abandonadas E se eu não me engano Dentro dessa Shooker Box Vai ter tudo que a gente vai tá precisando É, é, sim É, é só isso Então aqui agora Eu vou tá começando a construir É, não Eu não posso Porque se você olhar Minha picareta Ela tá quase quebrando Amigo É, eu preciso de um livro de remendo Isso aí, meu camarada Muito obrigado Foi bom fazer negócio com você Aham Beleza Isso E agora aqui na nossa farm de XP Eu preciso tá reparando essa picareta Será que não tem nada bom Dentro desse baú aqui não, véi? Nossa, véi Olha isso Tá muito bonito E tá muito bonito O único problema é quando a gente não tem foguete A gente já tá com tudo aqui no nosso inventário E pra tá fazendo a mina abandonada O meu plano é o seguinte Pra não ficar colado no chão Eu tô afim de construir ela É, pera É, só pegar um bloquinho aqui Tá me dando agonia? Rapidão Beleza, pronto Pra não ficar colado no chão Eu planejo subir alguns blocos Com essa madeira aqui E tá fazendo assim, ó Pra ficar bem, é, acima Porque aqui embaixo Eu tô afim de colocar os espelhotemas, cara Como se fosse alguma coisa bem perigosa mesmo É, só que cês entendeu, né, cara É, cês é inteligente Eu acabei de fazer aqui, mano A Stronghold É, só um pedacinho dela Só a sala do portal Temos um problema Eu não sei que bloco que eu posso estar usando No lugar dessas terras aqui Ah, simbolizou o portal Eu pensei em usar a Ardózia, cara Eu sei A Ardózia eu tô vendo Ela é mais bonita E também Ela é mais parecida É o seguinte Deixa aí nos comentários Que bloco vocês acham Que eu posso estar trocando Ali no lugar daqui lá É, foi o seguinte Deixa aí nos comentários Que os blocos Mas foi o seguinte Deixa aí nos seus Ó, cara Não ficou tão Tão ruim Eu sei Ficou horrível Tô chegando aqui agora, gente Naquela cidade ancestral Que eu já explorei faz um tempo A próxima estrutura É a cidade ancestral Então Gente, acabou que meu telefone Ficou sem espaço Nessa hora aí Na parte da cidade ancestral Mas não se preocupe Eu consegui pegar todos os blocos dela E construir ela de boa, tá Depois disso Eu coloquei até alguns blocos do The End Voltei pra casa E comecei a construir A última estrutura que faltava Gente, finalmente a gente acabou O nosso projeto, cara Essa aqui foi a última E... Olha isso, cara Nossa, velho Eu só tenho... É, é Só tem um probleminha Que eu vou ter que descer Isso aqui tudo no andanho Porque eu não... Eu... Eu regaci a minha lega Talvez eu posso fazer outro jeito, né? Vambora Ah, velho Ah O quê? Vocês acharam que eu ia fazer MLG? Então aí, gente O nosso projeto Finalmente Eu acabei ele E agora eu posso estar tirando Todos esses andanhos daqui Eita Não vai nem largar meu mapa, não É Eu acho que acabou É Finalmente acabou E agora a gente pode estar pegando Todos eles Meu Deus E no final de tudo O nosso projeto ficou assim Com todas as estruturas Em somente Uma chunk Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Tchau Valeu Jesus te ama E fui Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto